Oi Deus, tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna Deixa ela molhada, louca pra sentar A peça dos cria da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar, 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 catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, tá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim, deu catucar no gostosinho Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se fogarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro quatro bolsas vim E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado Pois Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma randurinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão Leque lança na boca da perna, deixa ela molhada, louca pra sentar Na peça dos cria da boca, quem vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 vou machucar só um pouquinho, dá pra só se fogarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro 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 no gostosim Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se fogarim Vou machucar só um pouquinho, dá pra só se fogarim Só pra tu lembrar de mim, deu quatro 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 no gostosim E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Ó a putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão Ó a putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado